É isso ai meu parceiro, toca na sequência Se um dia eu te perder, não sei o que vou fazer Se um dia eu te perder, não sei o que vou fazer É nosso parceiro É o que ele diz, toca na sequência Sandra Marley Se eu te amo, eu te adoro Gilson Black Aí tá certo, aí tá certo